Queridos amigos e irmãos, a Jornada Mundial da Juventude deste ano terminou. O Papa Francisco voltou para Roma e aos poucos os jovens que estiveram no Rio de Janeiro, que se encontraram e encontraram o Santo Padre e o Papa, estão voltando para suas casas, para suas atividades de sempre. Voltam conscientes de ter sido enviados por Cristo, pelo próprio batismo, enviados a anunciar a proposta do Reino de Deus até os confins da terra. Para tanto, é necessário vencer todo o comodismo, todo tipo de mordomias e se mover, sair de si mesmo e ir ao encontro do outro para anunciar-lhe a boa nova do Reino, conscientes que a missão sempre irá nos desinstalar e nos colocar a caminho. Sabemos que o caminho se faz caminhando. Se todos os dias passo por um gramado para ir à escola, no fim do ano ali ficará uma trilha. Assim, se procuro viver a missão de anunciar a todos os povos a boa nova, ao olhar para trás, verei a trilha que fui deixando. Mas aquela trilha se tornará um caminho por onde alguém poderá passar. Digo isso porque muitas vezes pensamos e agimos como se primeiro fosse preciso ter um conteúdo para depois fazer a missão. Quantos de nós já falaram, temos que primeiro aprender, só depois iremos ensinar. Este pensamento não pode ser aplicado à proposta missionária. Devemos sempre caminhar e sempre com os dois pés, pois aprende-se a ser missionário missionando. Corremos o risco de falar muito de missão, de conhecer em profundidade os documentos missionários, de cantar muito, Cristo nos envia, sejam missionários. Mas se tudo isso não se concretizar pela nossa ação e pela prática, não se fará vida em nosso meio. Continuará sendo fogo em palha seca que faz uma grande labareda e passa. Produzirá muita cinza e correrá o risco de sequer deixar uma brasa para que depois possa servir de fogo e aquecer. Depois da Jornada Mundial da Juventude, voltando para as nossas casas, para as nossas comunidades, para o lugar de trabalho, devemos manter aquele firme propósito de viver permanentemente a missão. Conscientes que na missão ninguém vem ou vai para ensinar. Todos devem partir do pressuposto da comunhão, de estar com o outro, do diálogo. Isso é missão. Nunca devo partir do pressuposto que vou levar Deus onde Ele não está, porque Deus está presente já em toda a realidade, em todas as pessoas. Todo discípulo tem um mestre que ama e ao qual segue. Se esse mestre é Jesus Cristo, trata-se de sê-lo em qualquer tempo, em qualquer lugar. Ele veio para dar a vida e não para ser servido. Mostrou que a vida é vida verdadeira quando é uma vida doada. Ele saiu de si e toda pessoa que sai de si é missionário. Quem sai de si não fica velho. Quem sai de si carrega uma novidade a ser transmitida. E isso vale para todos os séculos. Fazer-nos presentes, servir, testemunhar a Deus, nos dará o respaldo àqueles que quiseram aderir à proposta de Jesus Cristo. Podemos muito bem viver na paz. E inclusive pensar e fazer coisas em comum pela humanidade. Assim teremos a certeza de que a Jornada Mundial foi uma grande oportunidade de aprender e um grande legado a ser perpetuado nas comunidades de origem. Agora que estamos retornando é para os nossos lugares com o propósito de colocar em prática aquilo que vivenciamos no Rio de Janeiro, no encontro com o Papa, no encontro com todos estes milhares de jovens. A vivência e o espírito missionários são maiores do que uma celebração dos jovens com o Papa. Porque ele, o Papa, enviou a juventude do mundo inteiro para ser a boca, as mãos, os pés e o coração de Jesus neste mundo, dominado pelas mídias modernas. Jovem, não tenha medo de ser o instrumento concreto das ações de Deus na humanidade. Se você calar, as pedras falarão. Agora, depois da Jornada Mundial, é necessário que nós estudemos juntos propostas para garantir a cada jovem um acompanhamento individualizado. E, ao mesmo tempo, como fortalecer os grupos de jovens em nossas comunidades, como mantê-los perseverantes na missão, como manter aceso o fogo da Jornada Mundial. A questão é como os jovens que se animaram com este evento vão encontrar em suas comunidades uma continuidade e sustentação a uma empolgação levantada lá no Rio de Janeiro. O desafio é como tornar as paróquias atrativas e receptivas para os jovens. Gostaria de fazer um apelo às paróquias para a pós-jornada. A jornada já passou, mas agora as paróquias precisam se abrir aos jovens para recebê-los de volta e, principalmente, para acompanhá-los. O jovem tem o direito de ter seu espaço, mas tem o direito também de ser acompanhado, assim como tem o direito de errar, mas erra menos quando é acompanhado. Então, temos de preparar gente e pessoas para acompanhar a juventude. E uma outra questão é como os jovens que se animaram com a jornada vão encontrar nas suas comunidades uma continuidade e sustentação à empolgação levantada na Jornada Mundial da Juventude. O desafio é como tornar as paróquias mais atentas, mais acolhedoras para os jovens. A juventude gosta de ser respeitada em seu anseio dela poder ser ela mesma. Até deseja ser ajudada nesta aventura de êxodo para a qual a vida a convida. Sei que a juventude quer ser respeitada e amada. Sei que não existe juventude melhor ou pior. Sei que falta muito para sabermos o que é ser jovem. Sei que se deveria estudar mais a juventude. Sei que os valores da sociedade dependem dos valores que a juventude carrega dentro dela, mesmo sem saber. Sei que os medos continuam sendo o desemprego, a violência e assim por diante. Sei que os sonhos dela são muito mais bonitos do que nós imaginamos. Por fim, sei que a juventude é, deste século XXI, está pronta para poder gerar realidade que sempre serão imprevisíveis, assim como é imprevisível uma pessoa que ama o que odeia. Esperamos que a nossa juventude exerça uma participação nativa nas nossas comunidades eclesiais, depois desta experiência do Rio de Janeiro. Que a nossa juventude seja agente de transformação na sociedade, que seja protagonista da civilização do amor e do bem comum. Bom trabalho para os nossos jovens, depois desta experiência maravilhosa da Jornada Mundial da Juventude. E que Deus abençoe todos os jovens, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.